O que faz um programador sênior? Bom, deixa a sua opinião aí, você que é sênior também, diz pra nós aí o que que você faz no seu trabalho Eu vou dar minha opinião aqui contando o que que eu faço no meu trabalho aí, desde que eu me tornei sênior, tá ligado? Bom, sênior tá dentro dessa divisão aí da nossa área, né mano? Nossa área de programação aqui, tô tentando cortar, né mano? Tô conseguindo, pô, aí agora sim A gente tem o estagiário, o júnior, o pleno e o sênior Esses são os três degraus aí da profissão de desenvolvedor de software Que é o cara que faz, o cara que põe a mão na massa, o cara que faz o código Abaixo disso a gente tem o estagiário, né? Que ele é, tipo assim, estagiário, júnior, pleno e sênior Você pode até colocar quatro degraus aí, vamos dizer assim O estagiário tá na melhor posição de todas em relação à carga horária Porque ele só trabalha seis horas por dia, é o sonho de todo trabalhador, né? Trabalhar menos, ou quem sabe ganhar na UTI e nem trabalhar mais Esse é o sonho de todo profissional Então o estagiário tá aqui, mas ele tá ruim porque ele ganha menos Aí o sênior tá mais na frente, é a melhor, a única vantagem do sênior em relação ao estagiário é que ganha mais Vou falar a verdade Não fosse pelo salário, era muito melhor que ser estagiário, tá ligado? Porque estagiário você tem menos horário pra cumprir, menos responsabilidade Tarefinha mais simples, né? As coisas vêm mais mastigadinhas pra você Ô, saudade que eu tinha da tarefinha de quando eu era estagiário, mano Vinha o sênior e falava pra mim assim Ó, Juquinha, o que que o meu apelido de estagiário era Juquinha? Juquinha, você vai fazer isso aqui, ó Tá vendo essa tela? Tem esse botão? Você vai pegar esse botão, vai apertar aqui Aí quando você chamar, você vai criar uma classe aqui com esse método Aí nesse método você faz isso Às vezes na época tinha até um tal de diagrama de sequência Quem nunca viu isso aí? Do ML, lembra disso? Faz anos que eu não vejo esse negócio Saudade, mano, da metodologia cascata, da documentação, né? Hoje no ágil fica tudo dito pelo não dito Telefone sem fio E aí ninguém, fica todo aquele monte de reunião lá E ninguém sabe o que que é pra fazer Mas nessa época não, nessa época tinha analista Analista conversava com o cliente Dizia o que era pra fazer Às vezes desenhava até um diagraminha de sequência Passava pra você Você só ia lá e mexia no código, mano Ô delícia! Isso aí que era o ápice daquele programador Trabalhava seis horas por dia As tarefinhas tudo mastigadas Terminava lá O cara revisava Tinha alguma coisa errada Ele ia lá e arrumava Eu só ia pra próxima tarefa Era bom demais Não fosse pelo salário Vou falar pra vocês E aí você tem o júnior, né? O pleno e aí a gente chega aqui no sênior, tá ligado? Fazer esse contraste com o sênior com o estagiário, vamos dizer, né? O sênior, ainda mais hoje, né? Mas hoje esse mundo aí de tal metodologia ágil, mano, ágil Eu devia chamar ela lente, isso aí, né? A gente que é programador, mano, porra É muito melhor você ter um analista que conversa com o cliente Passa o negócio pra você Você só coda aí, você e o código, velho Isso aí que é gostoso Debugar, né? A gente fala só Mas não é só, não É uma coisa, assim, grandiosa, né? Tanto que a maior parte do trabalho que a gente faz Quando as reuniões não atrapalham É isso Que é o quê? Desenvolver um código Pra uns breakpoints Fazer um debug Arrumar lá Funcionou Você testa na sua máquina Terminou Faz o pull request, né? Aí alguém vai reclamar lá Que você pôs uma quebra de linha Você vai arrumar Vai testar tudo de novo Faz o pull request Aí o cara vai cair pro outro revisor O cara reclamou que tinha uma quebra de linha a mais Esse outro revisor vai reclamar que tem uma menos Aí você vai mudar E fica aí até Uma hora alguém provar essa merda E você ir pra próxima tarefa, né? Isso aqui é um trabalho gostoso De ser programador Eu falo que, mano Isso aqui é o que dá prazer A galera fala Trabalho com o que ama Nunca terá que trabalhar um dia É mentira Porque Pra eu fazer esses 20% de trabalho aqui como ser Eu tenho 80% de trabalho chato Quer ficar conversando Batendo papo Fazendo reunião, né? Pra descobrir o que é pra fazer Aí o cara vai sugerir um negócio lá Eu não tenho tantos perfis Eu tenho gente que tem um perfil mais chato, né? O cara sugere um negócio O cara fica pondo um empecilho Pondo defeito Não, vai ficar pra lá Vou fazer assim, beleza Não tem esse padrão? Tá Esse é o padrão da empresa? Tá ótimo Vou fazer, tá ligado? Tipo assim É muito melhor É um negócio que você Tome menos decisões, né? Agora tem algumas empresas Que vão pedir que o senior faça isso Tem outros que não É que o senior tem essa participação Assim Seja um senior chato, né? Um cara que fica enchendo o saco Tudo que os outros falam Ele tem que pôr um defeito Tem que ficar falando Pra não fazer daquele jeito E aí tem que ficar Os outros tem que ficar te convencendo O arquiteto tem que te convencer Pra convencer Mas você é arquiteto? Você decidiu? É assim que é pra fazer? Tá bom Vou fazer Vou fazer a melhor implementação possível Dentro desse cenário que você quer, né? Mas você tem que ter consciência disso Que o trabalho de senior Ele envolve também Essa parte de sugestões, né? Só que aí depende muito Se você é o senior Acima de você Tem um tech lead E um arquiteto Quem vai decidir é os caras, mano Você tem que ficar discutindo Os caras que vão decidir Tá ligado? Fala você aí Você nunca viu aquela reunião Que era pra ser 15 minutos E aí chega um cara lá Que fica perguntando Questionando Querendo fazer de outro jeito Sugerindo E nunca faz do jeito Que esse cara sugeriu Sempre faz do jeito Que o arquiteto Tech lead quer Então, pra que ter essa discussão? Pra que perdermos nosso tempo? Gastarmos nossa energia Perdermos nossos cabelos Pra que? É pra fazer? Manda quem pode E obedece quem tem juízo, né? Que saudade eu tenho Meus amigos da época Que a gente tinha os analistas, cara Mano A gente tinha que parar com o ágio Interrompe o ágio Cancela o ágio E vamos voltar pra cascada Com os analistas, essa galera Que o analista que fazia isso aí, velho Agora os caras botam o senior Botam o junior Estagiário pleno Todo mundo lá Tá ligado? Numa reunião Que era pra dar uma hora, né? Uma hora de trabalho Do analista Você coloca lá Uma hora De um senior De um pleno Uma do junior Não sei Às vezes você tem Cinco senior da equipe Você perde cinco horas Lá dos cinco Conversando com o usuário Sendo que cada um Vai fazer uma tarefa só O cara só teria que entender A tarefa dele, né? Seria até menos Sobrecarregado Pra cabeça do cara Pra ele poder focar, né? Agora você põe o cara lá E vai saber sobre dez tarefas Ele vai fazer uma só Daquelas dez Pra que que ele vai saber As outras nove, né? É tipo a faculdade, né mano? Você chega lá Se você vai fazer uma tarefa Você tem que saber Sobre a tarefa Que você vai fazer Saber os detalhes dela Pra você dar a boa solução Resolver rápido Passar pra próxima, né? E não ficar entendendo As tarefas que você não vai fazer Ficar dando palpite Tem cara que é pior Ele é de Java Ele quer dar palpite Na área do front Quer dar palpite No UX da tela No design Aí fica lá Aquela reunião Que não acaba mais, né? Tá ligado? Então O trabalho de sênior Ele envolve isso, né? Especialmente Empresa BR, né? Que o brasileiro gosta Desse negócio de ágil, né? Esse negócio Desse monte de reunião Essas coisas E o sênior Ele ainda não tá tão ferrado Nisso aí Eu acho que o arquiteto E o tech leader Eles estão mais ferrados Nessa agenda de reuniões Que aí às vezes O cara tem que cuidar Tem que até Até presencial Na empresa Vai ficar batendo papo Presencial, né? Então o trabalho de sênior Ele ainda tá um pouco antes disso Ele é um trabalho Que tá mais ligado A desenvolver tarefas E ajudar as pessoas Com menos experiências, né? Nas suas soluções Embora eu já tenha trabalhado Com júrios e plenos Que eram muito bons Os caras totalmente autônomos Se virando Aquele cara que ele era Player ou ser Ele não sabia Mas aí Ele ficava lá como júri E pro sênior é bom Porque aí o cara se vira lá E aí você só tem que fazer As suas tarefas, né? Então Mas tenha em mente isso O papel do sênior Ele envolve também Um pouco dessa participação Essas discussões aí Essas viagens Que os caras ficam lá Viajando, viajando, viajando E no fim O que vai fazer Aquilo que ia fazer Mesmo antes de toda a discussão Só teve que um cara Ficar explicando pra ele Doutrinando ele Que aquilo era o certo Eu acho que a gente Podia passar sem isso Já que vai fazer A solução que o arquiteto Desenhou Que lide a galera Pra que discutir Tá bom, é isso que você quer fazer Tá bom, tá me pagando Pra fazer, cara Tá me pagando Pra ficar discutindo Perdendo meu tempo aqui Sugerindo coisa Que não vai ser feita Mas é bom ter em mente isso Que o trabalho de sênior É esperado que você também Faça essas duas coisas Você sugira De palpites e pitacos Claro Embasados Você tem que dar uma base Não pode sair Falando qualquer coisa Da tua cabeça Que não tem uma base E também Você tem esse trabalho De ajudar Os membros Menos experientes Da equipe Tá ligado Então Mas eu no dia a dia Mesmo que eu gosto Mais de fazer Eu acabo focando mais É entregar a tarefa Tem uma tarefa Pra fazer Isso aí é o meu tesão Ver uma tarefinha Pegar o código Olhar Entender como é que tá Codificar Mantendo aquele padrão Que tava lá no código Vir Funciona Entrega E pega a próxima tarefa Isso aí é o que eu mais Sinto prazer em fazer Se eu pudesse fazer Só isso No meu trabalho Pronto aí A gente quase Entraria naquilo De trabalhar com o que gosta E nunca ter que trabalhar Um dia sequer Mas na cultura Aí das empresas Você tem Você vai encarar Essas reuniões Você vai encarar Essas tomadas de decisão E o duro é Se ainda você Tomar essa decisão Mas não é Normalmente o senior Tem um arquiteto E tá que linde Tomando decisão Acima dele E você vai dar Uns palpites lá E os caras Só vão te convencer Por que que seu palpite É errado Isso aqui é Meio que a experiência Do senior De ser senior Porque o cara Que tá começando Como senior Ele vai achar Que os palpites dele Vão ouvir Mas ninguém ouve O palpite de senior Ele é mais um arquiteto Daquele dia Mas os caras decidem lá São pagos pra decidir O senior vai questionar Vai falar alguma coisa Porque esse é um problema Também do agio O agio quer trazer As estruturas Que funcionam tão bem Na política Vamos dizer Tipo assim Ah, todo mundo opina E aí a decisão Coletiva Não sei o que Mas no final das contas Não é nada disso No final das contas O cara que tá em cima Ele decide Ele vai te convencer Por que que aquela decisão Dele é certa E é isso Então nem precisava Até a discussão E o debate Já que vai ser Aquela decisão Então beleza Segue né Já que você optou Por ser senior E esses outros caras Tem que ir híbrido É melhor fazer O cara Tá mandando Foda-se Do que ir lá Virar arquiteto Tem que ficar indo lá Pra fazer reunião E bater papo né Então é isso Um pouco do que o senior faz né Diz pra nós aí O que que você faz aí No seu trabalho Como senior As diferenças Que você vê Acesse meu curso Curso Jovem Aqui no Crião.online Lá eu vou te ensinar aí Muitas coisas Que eu fui aprendendo Ao longo desses 17 anos Como programador Que vai te ajudar aí No progresso Da sua carreira né E no próximo vídeo Que tá aqui no card Você clica aqui Eu vou te contar Como iniciar na programação né Isso aqui é uma pergunta Valiosíssima né Vou te dar os atalhos aí Pra você conseguir Ter um início rápido E não traumático Na nossa área né Te dar os atalhos aí Pra você pular Aquilo que não precisa E focar Sabendo o que que você tem Que se focar Pra se tornar um programador Beleza Então cuida nesse card aqui Que eu tô te esperando lá Pra gente continuar Essa conversa